Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve agora no canal. Clicando no sininho também você vai ativar as notificações. Então sempre que eu postar um vídeo novo no canal, você vai receber no seu celular e vai ficar atualizado sobre as dicas do Cartola FC. Bom galera, eu recebi uma encomenda faz tempo que o canal não recebia um presentinho de alguém. Eu recebi dessa vez, vou abrir aqui para vocês para a gente ver o que a gente recebeu aqui dessa vez. Vamos dar uma olhada. Galera, recebi uma caixa aqui muito top. Acho que dá para vocês darem uma olhada aí. Ó, aqui o dono da bola é você. Muito louco, muito top. Que foi da galera, tá aí ó, da Futebox. A galera da Futebox me enviou esse presentinho. E eu vou abrir aqui e dividir com vocês o que eles me enviaram aqui. Bom pessoal, abrindo a caixa aqui, já vem um informativo explicando como funciona a Futebox. Para quem não conhece, é muito simples, a Futebox é um clube de assinatura, tá? Para você que é um torcedor fanático, é um clube de assinatura de caixa surpresa. O que que acontece? Você vai lá, escolhe obviamente o seu time do coração, faz assinatura e todo mês você vai receber uma caixa surpresa como essa aqui ó. Cheia, tá vendo? Aqui é uma camisa, eu vou mostrar o que vem dentro. Cheia de produtos do seu time do coração, tá? O que que é importante dizer? A Futebox se preocupa em todo mês enviar para vocês produtos diferentes. Então você que é torcedor fanático assim como eu, vale a pena. Eu já conheci a Futebox, dois amigos meus são assinantes. E a Futebox me presenteou aqui e eu quero dividir com vocês esses produtos. Cara ó, vem uma tabelinha da Copa do Mundo, então você que assinar agora também dá tempo de você receber aqui a sua tabelinha. Aí ó, recebi primeiro aqui uma camisa do Brasil, bonitona. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês essa camisa. Tá dobradinha aqui, dá até dó de abrir, mas ó, que bonitona e que exclusiva. Olha aí, camisa 10, tá vendo ó, top, exclusiva para você. Obrigado Futebox, show, gostei demais dessa camisa. Ah garoto, uma canequinha do Santos aqui ó, top também, eu que sou santista. Todo mundo já sabe, mas na hora de escalar não tem clubismo. Muito top, gostei, muito obrigado Futebox. Veio também uma cornetinha aqui, aquelas que você assopra, que faz o barulho para o dia da Copa do Mundo, dos jogos do Brasil. E claro, não podia faltar a bandeira do Brasil. Tá aqui, a Futebox também mandou para a gente torcer na Copa do Mundo aí. Ligadinho, torcendo para o Brasil trazer mais uma taça de Copa do Mundo. Então, galera, vou deixar o link da Futebox aqui na descrição do vídeo. Se você gostar, vai lá, assina e receba os produtos do seu time do coração. Exclusividade total, conforto e comodidade para você. Valeu Futebox! Galera, nona rodada do Cartola FC. Já vou começar aqui no Instagram do canal. Você que não conhece, vem aqui ó, canalgle82. O link está na descrição do vídeo. Aliás, não só o link do Instagram, como também do Facebook e do Twitter. Chega junto, vamos dar uma olhada na nossa pontuação aqui na última rodada. Muito monstra, 129.65 pontos. E aqui, 87.30, foi a pontuação dos bons e baratos. E só não mitamos mais porque eu não acertei o capitão. Vinícius Júnior decepcionou, mas o Patrick, eu acho que foi uma aposta muito interessante nessa rodada. Poucos cartoleiros foram com o Patrick, a gente foi e ele guardou mais um golzinho. Se eu tivesse colocado o blanco de capitão ou paquetá, a gente teria com certeza chegado aí aos 150 pontos nessa rodada. Então vamos dar uma olhada aqui. Realmente está bem complicado a escalar nona rodada, mas vamos escalar e vamos mitar novamente. Cara, 129.65, valorizamos 10 cartoletas. Já temos 193.57 de patrimônio. Então você que está pegando as dicas desde o começo, com certeza o problema do seu time não é cartoleta. O blanco mitou, é um mito esse cara, 17.20. Os mais escalados até o momento, Roger Guedes do Atlético Mineiro, Dedé do Cruzeiro e Gustavo Blanco também do Atlético Mineiro. Pessoal, esquema tático eu vou manter o 4-3-3. Amanhã tem live, tá? Sábado de manhã vai ter live exclusiva aí pra nona rodada. Se você quiser saber o horário certinho, é só você entrar nas redes sociais que lá será divulgado. Os links estão aqui na descrição, corre lá. Vamos começar com o goleiro, acho que tem algumas opções interessantes de goleiro, já dei analisada em algumas. O Vanderlei, eu acho que pode ser uma opção interessante, já que o Vitória é bem ofensivo. Jailson é clássico, não sei, o Palmeiras está passando por um momento um pouquinho conturbado. Fábio joga contra o Ceará fora de casa, o Ceará não costuma ceder muitas defesas difíceis. Acho bom levar isso em consideração, claro, pensando em números. Futebol não é uma ciência exata, quando a bola rolar tudo pode acontecer. Eu acho que tem dois goleiros aqui que a gente pode analisar com carinho. Um é o Vitor do Atlético Mineiro, o outro é o Diego Alves do Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar o Corinthians aí, dentro de casa novamente. E eu vou apostar aqui no Diego Alves. Lembrando que minha zica com goleiro acabou, então pode confiar na dica. O Walter mitou na última rodada, meteu 11 pontos. Era pra ter sido 14, que eu acho que o Cartola deixou de dar uma defesa difícil dele, mas tá valendo. Vamos aqui com o goleirão do Flamengo. Na zaga, galera, tá muito complicado escalar a zagueira e lateral nessa rodada, hein? Não tem aquelas opções que a gente costumava ter. Mas eu vou começar com esse mito aqui, que deu uma assistência na última rodada. Tomou o cartão amarelo, quase que vai expulso aí o Victor Cuesta. Vai enfrentar aí o Sport dentro de casa e pra mim é uma grande opção aqui. O Balboiano eu já acho um pouco perigoso, já que vai enfrentar um Flamengo que tem jogadores muito rápidos. E eu tenho medo dele tomar cartão amarelo, tem que ficar de olho. Keneman vem dando conta do recado aí, ó. Fechou ali, ele não compromete muito a sua pontuação. Faz um jogo complicado contra o Bahia. E eu não sei se o Grêmio consegue manter o SG nesse jogo aí. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. O Grêmio tem elenco, mas o Bahia dentro de casa é outra pegada, é um time bem forte. Pensando aí que o Cruzeiro vai enfrentar o Ceará, o Cruzeiro que tá com um time redondinho. Eu vou aqui com o Dedé na minha zaga. O Dedé também vem fazendo bonito, aí vem pontuando relativamente bem, ó. Dando umas mitadas, a média dele é alta. Quiser mais informações detalhadas do Dedé e outros jogadores, acompanha a live amanhã. E aí eu fecho aqui os meus zagueiros. Eu vou com o Victor Cuesta e Dedé na zaga. Nas laterais também eu tô quebrando a cabeça. Tem o Pikachu, mas cara, muito valorizado. Vai jogar clássico, não sei o quanto compensa ele com o Pikachu. Eu vou manter o Thiago Carleto aí. Cara, ele tem uma média muito alta. Fez 16.30 ontem contra o Santos. Chutou bola defendida nas faltas. Cobrou escanteio e deu assistência. Roubou bolas, enfim. É um jogador muito participativo. O que me preocupa, que eu percebi ontem, é que o Atlético Paranaense é um time muito exposto. E vai pegar o América, que dentro de casa é muito forte. A princípio eu vou manter o Thiago Carleto aqui. Pensando que ele é aquele cara que finaliza, cobrança de falta é com ele, escanteio também é com ele. Eu não sei se pênalti é ele ou o Guilherme. Mas o Carleto é um cara aqui que tá sempre presente. E o outro que eu vou manter é outro mito, que ontem deu duas assistências. René do Flamengo tá jogando muita bola, tá desarmando bastante. Aqui você pode pensar em René ou Rodinei, tá? O René, pra quem optar pelo René, ele vai bater de frente muito provavelmente com o Mantuan. E o Rodinei vai bater de frente, se eu não estiver enganado, o Rodinei é direita. Ele vai bater de frente com o Sid Clay, que é esquerda. E o Mantuan, que é direita no Corinthians, vai bater de frente com o René, que é esquerda no Flamengo. Se eu não estiver errado, é isso. Então pensando que o Mantuan eu considero um jogador um pouco mais fraco do que o Sid Clay, eu acho que o René aqui pode ser uma boa opção pra essa rodada. Meio campo, galera, eu acho que começam as grandes dúvidas aqui, muitas dúvidas. E realmente eu tô pensando seriamente em ir no 4-4-2 ou até no 4-5-1. Tô pensando seriamente aí, até a live eu defino. Pensando aqui, nós temos o Lucas Paquetá. Cara, ele tá muito valorizado, mas é um cara que é complicado. Nesse primeiro momento, eu ainda vou ter que fazer algumas análises rápidas, porque eu não quero tirar meus atacantes. Mas o Lucas Paquetá, ele não tá entrando no meu time. Jogo complicado contra o Corinthians, eu não tô colocando o Paquetá por enquanto. Eu tô colocando o Blanco, obviamente o Blanco tem que estar no time. Um baita de um ladrão de bola. Cara, não tem como deixar esse cara fora. Inclusive, ele é forte candidato aí a ser capitão de muita gente. O Zé Rafael também não deixo fora. Cara, o Zé Rafael, ele é muito regular. Não dá pra você deixar fora, independente de ser um jogo muito complicado contra o Grêmio. Ele é um cara que tem uma regularidade muito boa e consegue pontuar relativamente bem. E o Patrick aqui, cara, também não vou deixar fora. O que eu não tô gostando no Patrick é que chega um determinado momento do segundo tempo, o treinador tá fazendo uma modificação e tá jogando ele pra lateral. Ali eu acho que ele não rende. Mas enquanto ele tá jogando ali no meio campo, dentro de casa ainda, ele costuma marcar gols. Então eu não vou deixar o time ser o Patrick. O Patrick também vai estar no nosso meio campo. Cara, tem o Serginho, que normalmente contra o Atlético Paranaense, ele também rende muito bem. Rodrigo Dourado, dentro de casa, também é um jogador que costuma fazer algumas roubadas de bola. E tem aí o Diego, que também é um jogador que sempre consegue render relativamente bem. Principalmente quando joga dentro de casa. O Thiago Neves definitivamente não é jogador pra cartola, né? Ele oscila bastante. E tem outras boas opções aqui que vocês podem acompanhar. Se eu não estiver enganado, o Sport vai ser um Anselmo, tá? Que eu acho que ele tá suspenso. Não sei se ele tá suspenso, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Isso melhora ainda mais as nossas opções, pensando em Internacional de Porto Alegre. No ataque, galera, também tem algumas boas opções, cara. E de verdade, eu acho que é a posição que tem mais opções e a gente vai quebrar a cabeça. Tem o Everton do Grêmio, sempre. O Cebolinha é sempre uma boa. Lembrando que o Bahia é um dos times que mais sai de roubadas de bola. Então tem que ficar de olho no Cebolinha. Tem o Vinícius Júnior, que decepcionou ontem. Foi meu capitão. Ele tem uma média legal, vai enfrentar o Corinthians. Não sei se ele é uma boa, pensando que a zaga do Corinthians é uma zaga bem consistente. Temos o Luan, do Joga Clássico. Luan como roubada de bola é interessante. Obviamente o Roger Guedes vai estar no nosso time aqui. Roger Guedes também uma regularidade impressionante. Finalizando, roubando bola, marcando gols, acertando a trave. Enfim, Roger Guedes tem que estar no nosso time. Um jogador aqui que eu acho interessante pra essa rodada é o Gabigol. Por que eu acho o Gabigol interessante nessa rodada? Porque o Santos joga na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o Santos é muito mais forte do que no Pacaembu. Enfrentando um Vitória da Bahia que do meio pra frente é um time. Do meio pra trás, cara, é um catado. Desculpa a expressão pro torcedor do Vitória, mas é muito ruim o sistema defensivo do Vitória. Do meio pra frente, eu acho o Vitória ter um time muito bom ali. Puta, ajeitadinho, marca gols, toca a bola. Agora, do meio pra trás, você pega inclusive ali o último gol do Inter ali, cara. A bola dominada no ataque com o time do Vitória. Não lembro qual foi o jogador que saiu errado. Victor Cuesta roubou a bola, tirou do zagueiro e deu uma assistência pro Nico Lopes marcar o gol. Acho que o Gabriel pode marcar uns golzinhos aqui. Foi assim contra o Paraná Clube. Eu acho que contra o Vitória ele pode também se dar muito bem. Outro atacante que eu acho que vai ter muitas chances de gol nessa rodada é o Luca do Internacional de Porto Alegre. Embora o esporte esteja ajeitadinho aí depois que chegou o Claudinei Oliveira, o time do Internacional vem bem aí, vem numa sequência de três vitórias pra enfrentar um esporte também embalado, mas desfalcado. E dentro de casa o Luca ele consegue uma pontuação relativamente boa. E aí eu fecho o meu ataque aí com o Luca, com o Gabigol e também com o Roger Guedes. Como treinador, vamos dar uma olhada aqui no que nós temos de treinador. Treinador eu já acho um pouquinho mais complicado, já que tanto o Barbieri como os Marlós se enfrentam. Aqui não dá pra saber quem que vai conseguir pontuar bem ou não. O Aguirre, uma pena que perdeu o saldo de gol, mesmo assim conseguiu 4.45 pra gente. Mas eu tô acreditando nesse cara aqui no Thiago Largue. Thiago Largue? Não sei. Thiago... Bom, é Thiago. É Thiago, vamos com o Thiago. Deixa o sobrenome pra lá. Ele fez aqui ter uma média de 5.18. Acho que é uma das melhores opções. O Enderson Moreira também eu acho que é uma opção interessante aí pra essa rodada. Então eu vou com o Thiago do Atlético Mineiro. Esse time tá custando 176.46 cartoletas. O time tá montado aqui, galera. Diego Alves do Flamengo na zaga. Temos Victor Cuesta do Internacional. Não, 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 não. Volta a fita. Diego Alves no gol. Putz, eu sempre como uma bola aí nos vídeos. Diego Alves do Flamengo no gol. Na zaga, Victor Cuesta do Internacional de Porto Alegre e Dedé do Cruzeiro. Nas laterais eu tô pensando em Thiago Carleto aqui do Atlético Paranaense e René do Flamengo. Meio campo nós vamos aí com Zé Rafael do Bahia, Patrick do Internacional e Gustavo Blanco do Atlético Mineiro. No ataque, Roger Guedes do Atlético Mineiro, Nuka do Internacional de Porto Alegre. E Gabigol do Santos, o técnico é o Thiago do Atlético Mineiro. Lembrando que amanhã tem live. Se você quiser saber o horário, tudo certinho, entre nas redes sociais que os links estão aqui na descrição do vídeo. E também tá passando aqui embaixo na sua tela. Deu aquele like, deu aquele joinha, gostou do vídeo, gostou da mitada. Tamo junto, galera. Lembrando que a live é totalmente detalhada. Eu tô recebendo um feedback super positivo da galera. Tamo junto, galera. Boa sorte na nona rodada. É nóis!